Essa sessão é dita de encerramento. Então, antes de dizer que está encerrado, eu gostaria de rapidamente fazer mais uma vez um agradecimento muito especial para as minhas queridas Débora Fogel, Maria Vargas, que nos deram a oportunidade desse debate muito relevante, ciência básica para o desenvolvimento sustentável. Então, aqui, a academia... Muito obrigada. Muito obrigada. É do fundo do coração. É do fundo do coração. Não, não, eu estou aqui para fazer a foto. Então, eu espero que cada um de nós e cada uma de nós leve desses três dias algumas lições. O que é que nós podemos fazer para, de fato, termos o desenvolvimento sustentável em todo o conceito da sustentabilidade? Eu vi nos debates e nos temas que foram abordados, para nós, Roberto e Maria, que estão na diretoria, o Rubem, que está ainda aqui, alguns tiveram... Patrícia. Eu estou enxergando... Eu fiz a cirurgia de catarata, ficou uma maravilha para enxergar de perto. De longe, eu não estou enxergando direito. Então, eu peço desculpas se tiver mais algum membro da diretoria que está aqui. O que eu vejo foi o seguinte, que das lições, nós, vários temas, nós já estamos abordando com... para saírem algumas publicações temáticas sobre propostas de ações para serem encaminhadas a gestores e, claro, legisladores, etc. Mas eu vi, significa que vamos ter mais trabalho. Algumas comissões, outros grupos de trabalho, nós vamos ter que formar motivados exatamente pelos temas que foram abordados aqui. É premente, e eu acho que isso cabe para todas as universidades brasileiras, ter uma discussão muito grande sobre inteligência artificial. O governo, eu já nem falo. Eu acho um absurdo nós ainda não termos um grupo, está se discutindo se é a Anatel, que vai cuidar, que eu achei... Eu não sabia que a Anatel tinha tanta capacidade... Deve ser muito boa. Mas eu não sabia que eles conhecem aí, no jeito que está sendo colocado. Então, eu vejo que a academia, e isso depois a gente vai fazer algumas desses documentos, depois em parceria, que você me conhece, não precisa ser a foto da ABC, ABC saindo linda na foto. Se a ABC puder ter mais entidades juntas na foto, SBPC e outras instituições, eu acho que até documentos ficam muito mais fortes. em alguns desses documentos, como o do hoje, só para falar do último, qual é a nossa proposta, como cientistas, pesquisadores, professores, para trocar a roda com o carro andando. E isso não adianta ser só ABC, só SBPC, acho que a gente deveria juntar todos e rapidamente ter uma proposta. uma proposta que pode ser aprimorada. Mas nós temos que fazer isso, porque também o Estado brasileiro não sabe como fazer. Então, é nesse sentido, eu acho que nós tivemos motivação para muito trabalho. Se a gente achou que ia poder descansar, que o primeiro ano da nossa gestão tinha sido pesado, esse aqui vai ser um pouquinho mais. nós vamos ter mais serviço pela frente, entre outros temas que estão por aí. Eu queria passar a palavra para a Débora, e depois para a Maria, e aí a gente encerra. E agradecer a cada um de vocês que está aqui até agora. Eu sinto, todo o Congresso no Brasil, no exterior também. Você tem o primeiro dia logo cedo, depois dá um pico, um pico grande, depois tem... É para isso fazer uma enquete, viu, o Deus? O que acontece? Elimina-se o terceiro dia? Essa é uma... Será que daí acontece no segundo? Essa é uma pergunta que a ciência também vai ter que responder. E mais uma vez agradecer aos funcionários da ABC e a todos que estão aqui nos auxiliando nesse trabalho. Débora. Eu também agradeço muito a oportunidade, Helena, que você nos deu de pensar. Eu e a Maria certamente foram... Foi prazeroso, foi divertido e foi trabalhoso. E a gente quis, eu acho, quando construímos esse evento da academia, a gente quis borrar um pouco as fronteiras das áreas. Isso até nos levou a ouvir algumas vezes alguns comentários. Ah, eu não sei se eu vou ao evento, porque eu não sei que dia que eu vou, porque cadê a minha área. Então, assim, a gente muitas vezes defende, a coisa da interdisciplinaridade na escola, na sala de aula. E aí a gente se depara com uma agenda de um evento como de uma academia brasileira, onde eu entendo que qualquer pesquisador, cientista brasileiro, ele vê, assim, como assim, onde está a minha área? Sua área, como cientista brasileiro, são todas essas. Hoje em dia, a gente tem que... Lembrem da rampa que subiu no dia 31, no dia 1 de janeiro, com o Lula. Essa é a nova cara desse país e a cara que o cientista brasileiro precisa e deve ter. Então, me dá muita... Me deu, assim, algumas horas, eu confesso, uma pena de ver alguns colegas que não vieram porque não viram a área da química, da física. E elas teve, sim, quem veio aqui esses três dias sabe que a gente discutiu todas essas áreas juntas e misturadas. eu acho que esse é o papel que a academia brasileira deve ter fazendo por programas e agendas de encontros que sejam com fronteiras borradas, porque eu acho que é isso que a gente fala e é isso que a gente tem que praticar. Eu, enfim, termino, obviamente, agradecendo a todos que ajudaram, todos que estão aqui. Queria agradecer, em nome de nós três, as meninas da tradução da Libras. Eu acho que se a gente teve, assim... A gente teve dois momentos especiais em relação... A gente teve muitos momentos especiais aqui, mas em relação à participação de vocês, a pergunta que aquele rapaz que trabalha aqui no museu fez aquele dia, uma pessoa que era surda e que, graças ao trabalho de vocês, a ajuda, ele pôde. E foi uma pergunta sensacional e deu a pessoa acompanhando toda a fala do Collis. É verdadeira. Exato, assim, impressionante. A pessoa se levantou e elas traduziram para o português e ele fez uma pergunta fundamental ao Collin Waters, que foi, eu diria, um ponto alto, um dos pontos altos que a gente teve aqui durante esses três dias. Eu acho que, se eu tivesse que propor alguma coisa, talvez fosse a primeira delas a mudança do nome do ministério. Eu chamaria de Ministério da Ciência e Tecnologia MCMC, Ministério da Ciência Movida pela Curiosidade. Eu acho que é essa que é a ciência que qualquer país merece ser e qualquer coisa decorrente, seja tecnologia, seja a tal da inovação, sem qualquer menosprezo a esse lado da ciência. Eu acho que tudo está na ciência que é movida pela curiosidade, como o próprio Jorge aqui nos trouxe. Eu acho que a questão da educação é o lugar onde devem se encontrar pesquisadores, movimentos sociais, cientistas, porque é aí que a gente pode realmente mudar esse e os outros países de maneira geral. Então, muito obrigada a todo mundo que veio e muito obrigada, Helena, por ter me dado essa oportunidade. Não sobrou muito para eu dizer depois dessa, Débora, mas eu também gostaria de agradecer a confiança que nos foi depositada. Quero agradecer, Débora, aprendi muito com você, Débora, foi ótimo. Eu gostaria também de agradecer a todos os coordenadores das sessões que montaram sessões maravilhosas, trouxeram muito, pelo menos eu adorei todas elas. Gostaria de agradecer também os membros afiliados que vieram e vão fazer um relato de todas essas sessões. O nosso objetivo é que, ao final, nós tenhamos documento, um documento escrito sobre as discussões que foram trazidas. eu acho que isso é um passo justamente para termos materiais e passarmos para aqueles que vão para os grupos de trabalho e até adiante para as escolas, para professores, para também aqueles que são responsáveis por políticas públicas. Eu acho que muita coisa vai poder ser aproveitada. Eu gostaria de agradecer também ao pessoal, aos nossos colaboradores da academia que foram incansáveis na organização, na organização da vinda de todos os pesquisadores, enfim, foram incansáveis. E agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora e prestigiando essa nossa reunião. Muito obrigada. pessoal, por último, eu quero agradecer ao Museu do Amanhã que continua nessa parceria com a Academia Brasileira de Ciências. Eu espero que continuemos pelos 20, 30, 40, assim, antes do museu desaparecer com aquele desenho do nosso querido Paulo Artacho. Então, ainda temos bastante tempo, não, 50, 100, e eu quero de fato agradecer, não sei se ainda tem alguém aqui do museu, mas essa parceria é muito importante para nós e eu espero que também para o museu, que isso aqui seja uma via de duas mãos, assim como nos dão essa oportunidade, acho que também nós trouxemos para o museu a discussão da fronteira da ciência do mundo com enfoque especial com a contribuição brasileira. Então, muito obrigada a todas e todos e até o ano que vem. Obrigada. 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 Obrigada.